Bom dia, bom dia meu povo Como é que vocês estão por aí? Alguns dias aí que Faço um vídeozinho pra vocês Semana passada fui pra roça Já meia agoniado Tava com as pendências lá Voltei a noite aí Deu pra fazer um vídeo bacana pra vocês Mas hoje, domingo Tá um dia bem ensolarado Estrada aqui no trecho Próximo ao quilômetro 190 Deu uma chuvada Tá bem Soladinha, sem poeira Olha lá atrás A perto de Uruará A uns 10 quilômetros daqui Uma poeirazinha básica Mas aqui deu uma chuvada Filérico Vou deixar um vídeo Dependendo do tamanho que ficar Vou deixar junto com esse vídeo aqui Que é Mostrando o trajeto de Uruará até Placos Uma imagem de satélite Mostrando a nossa rota Com algumas fotos Montes Fotos aqui da viagem E aí dá pra vocês verem Como é que é A região É bem bacana Você vai Acompanhar a rota Como se estivesse No Cuco Max Cuco Max A gente tá próximo Da ladeira do 192 Ali Que é a ladeira da Alambretto Vou tirar uma foto Na entrada dela No começo Na verdade Lá na ladeira já dá pra ver Que tem um pouquinho de poeira Porque ela tá seca Passando aqui do 195 Já começou o poeirão Com o caminhão baú ali Na frente Já tá na Peguei aqui já na subida Como ele reduziu a velocidade Aqui dá pra Enxergar bacana Mas já tá Bem complicada aí a poeira Aqui ó Estamos a 20 por hora Já tá Levantando a poeirinha aí Depois passa aí De 60 por hora Mais ou menos Um caminhão Uma carreta dessa aí É um Ripolice de poeira Grande Olha Acabei de ultrapassar A 60 por hora Agora o caminhão Sumiu Chegando aqui na vila Quilombo 201 Vila Monte Sinai As cagadas aí Que os caras fazem Carretas vão ultrapassando A outra aqui Ó Tá no meio Não tô no meio não Ladeirinha curta Acaba botou subindo aí A cola da carreta A carreta vai devagar E o cabo meteu Se fosse uma caminhonete Viesse de cabo colado Lá tinha dado uma lapada Com certeza absoluta Que a estrada tá boa E aqui dá pra andar aí De 100 120 Até tem uns malucos Que andam de 140 De caminhonete Vamos andar com cuidado Galera Aí Acabamos de passar aqui Pelo Pilômetro 224 E aí Vamos chegar Reagir ali no asfalto Pra quem quiser aí Saber como é que é o trecho Dá pra ver pela O vídeo que vai ficar Nas imagens De satélite Os locais Onde tem as pontes Algumas vilas Eu tirei foto E aí Na localização Das vilas E das pontes A foto Vai aparecer Vai dar pausa E aparecer As imagens Onde eu tirei Aí Um pedacinho Que tem asfalto Também Vou tirar a foto No comecinho Que é depois Da ladeira do Chicão Aí dá pra vocês Acompanharem O trecho Que tem bastante Coeira Uma buraqueira Zinha E bastante Coeira Já chegando Já chegando No asfalto É isso aí galera Agora se pega Um asfalto Vamos ir aí Até chegar em placas Nós vamos entrar Aqui pra Ir ali na roça Vamos deixar aí O trajeto até aqui Na chegada de placas Até aqui pra chegar em placas Ali dá um quilômetro Mais ou menos Nós estamos no ramal Do quilômetro 235 sul Vamos entrar aí 7 quilômetros Pra chegar na roça Beleza? Tchau 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 Tchau